Olá, boa noite. A vacinação contra a febre amarela continua em várias áreas da nossa região. Em Sorocaba, as unidades básicas de saúde ficam lotadas horas antes da distribuição das senhas para a vacinação. Na UBS do Jardim Simos, já tem gente na porta para receber a vacina amanhã. O Oriel mora ao lado da UBS do Jardim Simos e mesmo assim vai ter que dormir na fila para tentar conseguir a vacina contra a febre amarela. Vou madrugar na fila porque se a gente deixar para chegar amanhã cedo aqui, você não é atendido. Já tentei semana passada aqui e não fomos atendidos. Daqui a 10 dias o CUC vai embarcar para a Inglaterra. O avião vai fazer conexão na Colômbia e por isso ele precisa da vacina. Sorocaba inteiro, São Paulo também, eu liguei todas as clínicas particulares que tinham e nada, não encontro, lugar nenhum. Aí a saída? A saída é vir para cá, 5 horas da tarde, ficar na fila, não tem outro jeito. Ao todo serão distribuídas 100 senhas para os moradores, mas muita gente está com medo de ficar sem a vacina e já está aqui na fila. Detalhe, não são nem 7 horas da noite e eles já fizeram uma lista. 80 pessoas já estão com senha garantida para atendimento amanhã. E a todo momento mais gente chegava, com bancos, cadeiras e até condominó para ajudar a passar o tempo. Eu já fui em 3 postos de madrugada, 3 horas da manhã, hoje na Vila Angélica, não tinha mais senha. Quer dizer, eu perco meu tempo, deixo minha família em casa. Infelizmente nós estamos sofrendo com a situação.